É brindo, é brindo, o meu papelão, peruche, é minha paixão, o nosso amor, pra se convencer, ação do meu peruque. É brindo, é brindo, o meu papelão, peruche, é minha paixão, o nosso amor, pra se convencer, ação do meu peruque. Quando eu perdo do meu jardim, meu organismo de amor Por isso aí o meu coração, me destino de amor Amadeus da mitologia, sua alegria de ser de virar A saudade é minha vaga, a sua terça E a doer, o ser que vai se apegar O novo mundo é igual Eu chorei, chorei o romance da vida legal A grande sensação, em novas músicas me enriquei E me enxame, eu chorei, chorei o romance da vida legal A grande sensação, em novas músicas me enriquei E me enxame, eu chorei o romance da vida legal A grande sensação, em novas músicas me enriquei 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 Amém.